É, me espera que tá aí, vai me telando Óbvio, eu tenho 11 anos, que é a mesma idade que eu Então né galera, a gente também tem que sair vídeo ao mesmo horário todo dia Porque nós tá estudando, hoje vai ter dois vídeos, esse aqui é especial do primeiro Eu vou editar pelo Vita gente, recomendo o app de edição, é muito bom E valeu, Victor Magalhães, te amo Não no outro sentido, eu gosto do seu canal, beleza? Eu gosto do seu canal, obrigado pela dica pelo Vita Criamos o nosso canal ontem à noite Obviamente a minha mãe, um amigo meu e eu mesmo com o meu próprio celular Outro celular que eu tenho aqui Ah galera, talvez hoje não faça live não Não, não exatamente, talvez se meu celular acabar a bateria ia Ah, meu celular até que acaba a bateria rápido, mas tipo assim Um vídeo assim, mais pra mostrar, se eu tô na soca aqui Nós vamos pelo menos jogar umas 5 rodadas aqui Né, se não desconectar, quase 5 carmas batendo na porta Bora lá, bora lá, bora lá Ah galera, se eu querer mais jogos aqui atrás Nós vai colocar uma enquete entre Brawl Stars, Roblox E que mais? Among Us Também não vai fazer vídeo de Fall Guys, mas é quase todos os sábados Esse sábado não vai sair porque minha prima tá em casa Na minha casa lá Ela vai na minha casa, então Se também não sair vídeo é porque minha prima tá lá e eu tenho que ficar com ela Final Pint Splash Eu acho que eu já perdi nessa final, né Eu acho, gente Às vezes eu me dou bom Os caras entregam a paçoca Ah, me deu bloco, velho Não acredito Me deu bloco Deixa duplo Nossa, um tomando cabeça Esse, esse Shogun tem que Boa, entregou Que? Como que ele não entregou a paçoca? Esse entregou Esse entregou Ah, perdi já Perdi, perdi Perdemos aqui, gente Só se ele entregar a paçoca no final Entregou Não Não Droga Perdi Tá bom, vamos fazer mais local aqui Gente, a gente é novo no YouTube Então se disser as palavras Nós é censurar Tá, pelo Vita Bora lá Conexando o grupo Beleza Começa aí, Bial Bora pra próxima partida Gente, se cair o block dash Nós vai tentar zerar Tá? Nós tá com uma futura série Que é jogando todos os mapas de eliminação Até zerar Tirando o Rony Drop Que o Bial tem Trauma Ah, os que não sabem Isso Não Obviamente ninguém É Official Ir Dez